Oi, pessoal! Na aula de hoje, eu preparei pra vocês essa gola tubular, que tem esse ponto aqui bem bacana. Um ponto bem trabalhado, vistoso, que você vai utilizar em várias outras peças do seu artesanato. Bolsas, almofadas... Eu trabalhei duas cores pra dar um destaque ainda maior aos pontos. E ela não é aquela gola que a gente fala infinita, tá? Ela é tubular mesmo, não tem torção na peça. É uma peça unissex, se você quiser fazer infantil, só pegar um fio aí mais fininho, tá? Seguir a mesma quantidade de pontos com fio mais fino. Então, vamos lá começar a nossa aula. Eu vou trabalhar com o fio Classic Max da Círculo. Vou utilizar duas cores. Essa daqui é a branquinha 8001 e esse marronzinho aqui é a cor número 7472. O fio Classic, ele é 100% acrílico. Um novelo de 100 gramas vem 79 metros e ele é bem grossinho. Olha, a tex dele é 1.265. Pra confeccionar a minha peça, eu vou utilizar a agulha de crochê 7mm. Olha só, o fio Classic vem com essa etiquetinha que facilita trabalhar com a ponta de dentro do novelo. Eu vou iniciar o meu trabalho fazendo um cordão de correntinhas de 50 cm. É a largura da minha gola. Você pode fazer ela maior também, 60 cm, tá? E outra coisa importante, olha, não apertem os pontos, tá? Faça um cordão tranquilo com a agulha passando suavemente dentro das alcinhas da correntinha. Enquanto você vai fazendo o seu cordão de correntinhas, você conte as correntes, porque no final eu preciso ter um número de correntes que seja múltiplo de 5, tá? Terminei o meu cordão de 50 cm. Gente, é que por coincidência eu tenho 50 correntinhas, tá? Significa que cada correntinha minha tá com 1 cm. Você vai introduzir a agulha lá na primeira correntinha e vamos começar a fazer pontos baixos. Você não precisa finalizar a sua carreira não, tá? Vai fazer aqui, ó, pontos baixos, um pra cada um e você vai dar três voltas completas. Mas eu vou finalizar essa primeira volta aqui, porque tem um detalhezinho que a gente vai precisar fazer na próxima carreira. Vou contornar aqui, distribuindo um ponto baixo pra cada um, até chegar no meu início. Já estou chegando aqui, olha, você vai ter o cuidado pra esse cordão não ficar torcido. Nós não vamos finalizar carreiras, tá? A gente vai trabalhar direto, sem aquele ponto baixíssimo. A partir de agora, olha só, eu vou fazer todas as minhas carreiras pegando só a alcinha de trás. Então, eu fiz a minha primeira volta, tô iniciando a segunda, já pela alcinha de trás e vou fazer mais uma. Olha lá, completei aqui a minha terceira volta. Não vou cortar o fio, vou pegar aqui agora a ponta do fio branco e vou distribuir quatro pontos baixos. Aqui, você não precisa finalizar a carreira, vamos continuar em espiral. Vou introduzir a agulha, já trago meu fio na cor branca e começo a contagem, ó. Ajusta pra não ficar muito largo. Um... Dois, aqui eu tô trabalhando já por cima da minha ponta. Três... Quatro. Quatro pontos na cor branca. Agora, olha só, eu tenho três alcinhas. Uma, duas, três. Eu vou laçar. O meu próximo ponto seria aqui, ó. Só que eu vou trabalhar lá na minha primeira alcinha, na direção dele. Venho aqui, vou introduzir a agulha e vou fazer um ponto alto lá embaixo. Então, eu tenho quatro brancos e um alto lá na primeira carreira, na primeira alcinha. Agora, eu vou fazer de novo quatro pontos baixos. Se eu trabalhei nesse ponto aqui lá embaixo, então, eu pulo esse ponto aqui. Eu vou sempre pular um ponto quando eu fizer o ponto alto. Vou no seguinte, trabalhando a alcinha de trás e começo. Um... Dois... Três... Quatro. Laça, vou lá na direção do meu ponto, lá na primeira alcinha, na primeira carreira, e faço um ponto alto. Vai fazer dessa forma até o final. Quatro pontos baixos e um alto lá na primeira alcinha. Dois... Três... Quatro. Laça, primeira alcinha, ponto alto. Vai fazer dessa forma até o final. Tô chegando aqui no final da minha primeira carreira da cor branca. E olha só porque que tem que ser múltiplo de cinco, porque vai acabar direitinho. Então, eu venho, faço aqui um ponto alto. Agora, olha, eu vou continuar distribuindo quatro pontos baixos e um ponto alto, tá? Direto, pegando também a alcinha de trás. Um... Dois... Três... Quatro. Observem que o meu quarto ponto, ele cai em cima do ponto alto. Aí, você vai laçar, já distribuí quatro pontos. Um, dois, três, quatro. Vai aqui, olha, trabalhar esse ponto lá na segunda alcinha. Porque a cada carreira, a gente vai subir uma alcinha. Então, a carreira anterior, a gente trabalhou nessa primeira alcinha. Então, agora, a gente vai pegar nessa alcinha aqui e faz um ponto alto. Volta a distribuir quatro pontos, ó. Pulando esse aqui atrás. Um... Dois... Três... Quatro. Quarto ponto terminando aqui em cima do ponto alto. Laça, venho na minha segunda alcinha agora. Faço um ponto alto, tá? Vai fazer isso aqui até chegar no final da sua carreira. Tô chegando no final da minha segunda carreira na cor branca. Laça, né? Vou fazer aqui o meu... Segundo ponto alto na cor branca. E aqui, ó... Já vou para o meu próximo ponto, pulando um aqui atrás do ponto alto. Inicio a minha terceira carreira branca. Um... Dois... Três... Olha lá, o quarto vai cair em cima desse ponto alto aqui. Sempre trabalhando a alcinha de trás. Eu preciso da alcinha da frente, porque é onde eu vou prender os pontos altos na próxima carreira. Então, você laça, se eu trabalhei nessa alcinha... Na carreira anterior, então, agora eu vou pegar essa alcinha aqui. E vou fazer meu ponto alto. Nada de diferente, a gente vai fazer sempre assim agora, tá? Só que a cada três carreiras, nós vamos trocar de cor. Três... Quatro. O quarto vai cair em cima desse ponto alto. Porque eu vou laçar, vou lá embaixo e vou fazer o meu terceiro ponto alto. Então, agora eu vou distribuir quatro pontos baixos e o ponto alto nessa última carreira da cor marrom. Cheguei no final da minha carreira na cor branca. Agora, vou deixar o branco me esperando. Pego o marrom de volta e continuo a contagem normalmente, ó. Sempre pegando na alcinha de trás. Um... Dois... Três... Quatro. Ó, o quarto em cima do último ponto alto. Laço... Agora, esse ponto marrom eu vou botar na primeira alcinha na cor branca. Ponto alto. Pulo o ponto de trás e continuo. Um... Dois... Três... Quatro. Ponto alto. Pegando a alcinha da frente na primeira carreira da cor branca. E assim, você vai fazer várias carreiras. A cada três carreiras, você troca a cor. E sempre fazendo um ponto alto na primeira alcinha. Olha, esse primeiro ponto alto na primeira alcinha. O segundo ponto alto na segunda linha. E o terceiro na terceira linha. O primeiro da cor marrom foi na primeira linha. Na próxima carreira vai ser na segunda, na terceira linha, tá bom? Assim por diante, até atingirmos aí a altura da nossa gola. Eu vou fazer várias carreiras e volto pra mostrar pra vocês o resultado. Olha lá, meninas. Eu cheguei aqui numa altura que pra mim já é o suficiente. Ela tá com trinta e um centímetros de largura, pra você ver o tanto que cede, né? Nós fizemos um cordão inicial de cinquenta centímetros. E ao final aqui da minha gola, ó, ela já tá com trinta e um, ou seja, sessenta e dois centímetros de largura. Aqui, olha, a altura é opcional. Eu vou parar por aqui. Aqui, eu alcancei vinte e quatro centímetros. Pra mim, já tá uma altura bem bacana. Finalizei com três carreiras na cor marrom. Aí, ficou as três iniciais na cor marrom e as três finais. Aqui, ó, você vai fazer um ponto baixíssimo, que a gola fica embolada no pescoço. Então, não vai aparecer nada de estranho aqui no acabamento. E vamos arrematar o fio pela parte de dentro da gola. Vou cortar a minha etiquetinha. Vou arrematar esse fio aqui também. Então, finalizada aqui a peça, tem um pouquinho de sobra tanto do fio marrom como do fio branco, tá? Se você quiser fazer mais uma camada de cada cor, você ainda pode. Tá? Espero que você tenha gostado da aula e até a próxima!